Você já tinha visto esse tanquinho pra poder lavar a roupa? Eu nunca tinha visto, hein cara? Mas que interessante, rapaz, você vê que ele utiliza ali a força da própria correnteza da água, né? Porque antigamente, falar que você que é criado na roça, falar que nunca viu lavando a roupa no rio, onde você coloca umas tábuas ali na beirada do rio e fica batendo, mas rapaz, você tá doido, aí a criançada fica pescando, fica banhando dentro do rio enquanto a mãe tá lavando a roupa. Isso daí a gente já viu demais da conta. Agora, um tanquinho movido à força da água, esse eu nunca tinha visto, turma, é aprumado demais da conta, hein? Você vê ali que a água desce, aí ele fez uns tablados bem redondinhos, tipo um tanquinho mesmo, a água desce, passa e sai embaixo, né? E a correnteza faz a roupa ficar batendo na tábua. Cara, é interessante demais da conta, hein? Hoje em dia, acredito eu que ninguém vai fazer isso daí, né? Mas que, a não ser se for fazer assim só pra deixar bonito dentro da roça, né? Porque o trem aprumado demais, você tá doido, hein, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder estar acompanhando nosso conteúdo.